A existência da alma sempre intrigou os cientistas. E a cada dia novas comprovações surpreendem os pesquisadores. Mas essa discussão vai muito além da ciência. Esse é o tema do novo livro de Edir Macedo, Segredos e Mistérios da Alma. Ele falou sobre o assunto em uma entrevista exclusiva e emocionante ao Domingo Espetacular. Corre, corre! Mais, mais, mais! Posta, like, comenta. Rotina intensa, tempo curto, cabeça cheia. E de repente, tudo acaba. Nós estamos numa área de UTI hospitalar destinada aos pacientes em estado mais grave. Apesar de todo o esforço e da dedicação dos profissionais da área de saúde, a medicina nem sempre consegue impedir um óbito. Mas e quando o coração para de bater e os outros órgãos deixam de funcionar? O que acontece? O corpo já não vive? Mas e a alma? O que é a alma? E o que já se descobriu sobre ela? De uma forma geral, a ciência sabe que existe uma parte do ser humano que não é a parte simplesmente natural, ou seja, a matéria. Nós temos vários filósofos ao longo da história que tinham um posicionamento muito, assim, categórico com respeito à existência da alma. Entenda-se por alma aquilo que não é físico. De filósofos como Sócrates e Platão a vencedores do prêmio Nobel, a existência da alma intriga e fascina a humanidade. Isso tem sido algo, assim, um questionamento muito grande por parte dos cientistas. O que estaria faltando? E esse o que estaria faltando, nós sabemos que não é a parte natural, a parte material, a parte física. Tem que ter uma outra parte. O neurocirurgião americano Iben Alexander afirma que as pesquisas sobre a alma têm surpreendido a ciência. O que posso dizer é que esta revolução incrível que ocorre no campo científico, em torno da natureza, da consciência, está levando a um argumento muito mais poderoso, apoiando a realidade da alma, da existência de nossa alma. Na busca por comprovações, as experiências reais de quem lida com a vida e a morte são impressionantes. Eu tenho certeza absoluta que, de fato, a alma existe. Já estudei bastante relatos de pessoas que passaram por experiência. Muitas delas relatam justamente o que se passa com ela durante o período da parada cardiorrespiratória que ela enfrenta. A primeira coisa que essas pessoas falam é a sensação de estar fora do corpo. Então, isso, para a gente que estuda, esse deslocamento que é feito é o deslocamento da alma. Ilka passou 16 dias em coma depois de apresentar falência nos rins e viveu uma situação que jamais vai esquecer. Eu conseguia ver o meu corpo que estava do meu lado, deitada. E a senhora acha que aconteceu o quê? Foi a minha alma. Foi a sua alma? Minha alma, eu tenho certeza disso. Ilka vivenciou a EQM, experiência de quase-morte. A senhora se emociona lembrando disso? Sim, eu me emociono, sim. Porque aquilo que eu vivi, serviu como um predizado. Relatos de pessoas que afirmam ter visto a própria alma quando estavam à beira da morte são comuns. E se tornaram objeto de pesquisas. A maioria dos médicos já presenciou muitas vezes ao longo da vida. E isso aí que intriga muito a medicina. Mas afinal, o que é a alma? Alma, quando Deus criou o ser humano, ele deu a sabedoria, que é o espírito, e deu uma alma para viver por toda a eternidade. Mas essa alma, ela tem que se submeter ao espírito. Porque é o espírito que pensa. A alma sente. É a alma, o centro dos nossos sentimentos. As pessoas confundem alma com espírito. Que o espírito é a inteligência, é o intelecto, é a razão. A alma é a substância incorpórea, simbolizada pelo coração. O coração é o símbolo da alma e é o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Quando a pessoa sente uma dor de cabeça, por exemplo, ou uma ansiedade, ou tem depressão, é a alma que sofre. São dores da alma. São dores da alma. A alma que está aí gemendo. E há quem até, por conta do vazio que sente na alma, a dor é tão insuportável, tão insuportável, que ela se automutila. Ela prefere sentir a dor do corpo do que na alma. Em 1907, um estudo inovador. Um médico e pesquisador de Massachusetts, chamado Duncan McDougall, concluiu que a alma não apenas existe, como tem peso. Ele e sua equipe construíram uma cama especial, que contava com uma balança bastante sensível. O equipamento mostrou que, no momento da morte, os corpos perdiam o peso exato de 21 gramas. O resultado repercutiu em todo o mundo e foi publicado em revistas científicas e no jornal americano The New York Times. Outras pesquisas nos Estados Unidos apontaram que a alma pode estar contida em estruturas denominadas microtúbulos, localizadas nas células cerebrais. Há estruturas dentro de neurônios que são muito importantes, chamadas microtúbulos. Elas fazem parte do esqueleto celular, que processam as informações dentro dos neurônios. A teoria foi defendida pelos cientistas Stuart Hameroff, do Centro de Estudos de Consciência da Universidade do Arizona, e Sir Roger Penrose, da Universidade de Oxford, que estudam o tema desde 1996. Buscando a alma daquele homem e saindo pelo quarto. Um depoimento do médico Fernando Lemos, referência na área de cirurgia do cólon, viralizou na internet. Eu já tive algumas experiências que são, na verdade, incontestáveis. Não foi uma sensação, foi algo quase que palpável. Ele tentava reanimar um paciente que tinha perdido os sinais vitais. Quando nós estávamos já tirando os monitores cardíacos, começou uma coisa que eu te digo pra ti, que eu te relato, que é algo de filme. Eu vi como se fosse vindo uma sombra em direção a esse paciente. Ele deu o último grunhido dele e eu vi novamente saindo e saindo pela janela daquele hospital. Mas o senhor considera, então, que esses grunhidos seriam a insatisfação da alma saindo do corpo? Com toda certeza. Indo pra um local que não é um local feliz. Saber o que de fato significa a alma é um mistério para muitos. E esse é o tema central do novo livro de Edir Macedo. Segredos e mistérios da alma. O senhor diz que a alma é eterna. O que isso significa? Quando o corpo morre, a alma descola daquele corpo, não se faz nada com aquele corpo. O corpo não serve pra mais nada, então ele é enterrado. O corpo pode estar perfeito, não ter nenhuma doença. Digamos que ela teve uma morte súbita, mas a alma sai, aquele corpo fica sem valor. Isso mostra que todo o sofrimento que o corpo tinha, enquanto vivo, se dava na alma. Para Edir Macedo, a alma tem um propósito claro em nossas vidas. Deus nos dá essa sensibilidade, que é o coração, a alma, e o espírito pra decidir, justamente para que cada um tome a sua própria decisão. É muito fácil o ser humano errar o caminho e deixar de cuidar da alma? Com certeza. A Bíblia fala da alma, que é o coração. Enganoso é o coração, é a alma. Mais do que todas as coisas, mais do que tudo, o coração é enganoso. E perverso. Quem o conhecerá? Edir Macedo acredita que decisões tomadas apenas por causa de sentimentos podem ter graves consequências. O que que faz? Só tem um jeito. A solução é essa pessoa ter um encontro com Deus. Ela buscar o que o intelecto dela diz. Olha, isso aí tá errado. Porque a cabeça, que é o espírito, diz, olha, você sabe que tá errado. Você tem que vencer esse sentimento, esse coração cruel, enganoso, que você carrega. Por isso, Edir Macedo aponta que alma e espírito devem caminhar juntos. Normalmente, o ser humano está mais voltado pro que ele vê, do que ele pega, do que ele toca, do que ele sente. Do que ele deseja. Deseja do que simplesmente o que é invisível, né? Quando Adão e Eva pecaram, eles pecaram conscientemente. Eles pecaram. Eles quiseram fazer isso. Eles se rebelaram quanto a palavra. Se o espírito é rebelde, então o coração vai ser rebelde, vai querer satisfazer os seus desejos. O corpo tem início, meio e fim. Mas e a alma? Tudo que Deus cria é eterno. Especialmente a vida. E só ele tem o poder de destruir. Por exemplo, as coisas físicas ele destrói. Mas, no que diz respeito às coisas espirituais, não morre nunca. O espírito, quando a pessoa morre, a inteligência, capacidade, volta pra Deus. A alma vai pra onde ela escolheu. Quer dizer, quem escolhe é o espírito do sujeito, da pessoa. Ela optou aqui na Terra, pra onde vai a sua alma. O maior mistério da humanidade com respostas que vão além da ciência. Deus não olha para a nossa condição social, para o gênero, a raça, a cor. Ele olha para o nosso interior. Ele olha para a nossa alma. O que é uma alma em paz, bispo? Em paz? Eu sou uma alma em paz. Uma alma em paz é o seguinte. Mesmo em meio às guerras, perseguições, injustiças, calúnias, ódio, preconceito e difamações contra a minha pessoa, eu vivo em paz. Eu tenho paz com Deus, eu tenho paz comigo mesmo, eu tenho paz com a minha família. E aí, eu cito o Salmo de Davi que diz, deito-me e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar a insegurança. Eu não vou ficar com menos paz se eu der um pouco da minha paz para as pessoas. Pelo contrário, quanto mais nós conseguimos levar essa paz para as pessoas, mais nós recebemos de Deus. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela para assistir a íntegra da entrevista de Edir Macedo. A incerteza do amanhã é o maior incentivo para que o ser humano cuide da sua alma hoje. O que são 80, 90 ou 100 anos comparados à eternidade, na qual não existem calendários ou relógios? E aí, Jesus.